Oi pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero trazer um assunto para vocês, falar sobre um problema de saúde que eu tive, pedra na vesícula. Espero ajudar alguém aí que sofre com esse mesmo problema aí, né? Se você gostar desse vídeo, já deixa o seu joinha, se inscreva no canal e se puder estar comentando aí, fazer algumas perguntas, eu estou disposta a responder. Pedra na vesícula foi um problema que eu sofri muito. Ele demorou muitos anos. Eu fiquei nove anos sofrendo com a dor aqui nessa região. Era uma dor bem tensa mesmo, que às vezes eu até chorava de dor. E eu não sabia o que que era e sempre vai deixando, vai deixando, consulta. Às vezes os médicos não estão nem aí, né? Malema oi na cara da gente e deixa. E a gente tem dinheiro para pagar um tratamento assim bom, né? Um plano de saúde nem nada. Aí foi passando o tempo e eu sofrendo e pedindo para Deus e pensando, ah, meu Deus, o que que eu tenho? Aí chegou a vez assim de eu pensar, meu Deus, eu estou com outra doença. Eu já estava pensando que era problema na mama, já pensava que era câncer de mama, já pensava em um bocado de coisa. E já ficava até com medo de ir no médico e descobrir que eu estava com um problema sério e não tem mais jeito e sofri muito. E aquela dor. E tudo que eu comia, sempre após comer alguma coisa, eu sentia aquela dor forte aqui. Parecia que tinha um, assim, era uma dor assim que parecia que tinha uma faca, assim, espetando. Parecia que tinha uma coisa furando eu aqui. Nossa, muito triste. Tinha vez que eu passava a noite rolando na cama. Quando eu comia pipoca, nossa, a dor começava. Era só pôr a pipoca na boca, eu tive que largar. Leite, queijo. Quando a gente, às vezes, comia uma pizza, um pão caseiro, a dor começava na hora. Repolho cru, não podia nem pôr na boca. Era ovo. Nossa, várias coisas mesmo que eu não podia comer. Refrigerante. A barriga, assim, parecia que estava desse tamanho, assim, cheia de vento. Aí prendia tudo. Eu não conseguia arrotar, não fazia nada, assim, no intestino. Ressecava, tudo parava o intestino, parava o estômago. Eu não conseguia arrotar, não conseguia ir no banheiro. Mas sofrimento, sofrimento mesmo, assim. E eu fui indo, fui indo, tentando melhorar. E tomava uma coisa, tomava outra e nada. Os outros ensinavam remédio, faz isso, faz aquilo, nada. Quando foi um dia, eu fui consultar um... Já tinha ido em vários médicos, só que eles nunca pediam outra ação pra mim. Aí, quando foi um dia, eu fui numa médica lá no bairro onde eu morava, lá na cidade. Aí falei pra ela, falei pra ela, nossa, eu tô muito ruim, eu não aguento mais. Eu não tô vivendo mais, eu não posso comer nada. Eu tava bem magrinha mesmo, agora eu já engordei bastante depois que eu fiz a cirurgia. Aí, ela falou assim, vou passar você pro gasto, porque eu não posso passar remédio pra você, porque eu não sou nessa área. Falei, não, tá bom. Só que eu já tava enjoada de tomar o metrazol, o pantoprazol, hidróxido de alumínio, tudo quanto é remédio, eu já tomava tudo, mas não fazia nada. Não tinha efeito mais pra mim. Aí, passou eu pro médico. Aí, esperei, esperei, foi acho que seis meses, há um ano mais ou menos, esperando. Aí, um dia, Deus abençoou que ligaram pra mim e falou, ô, Marcos, sua consulta saiu. Aí, falei, graças a Deus, aí eu fui, cheguei lá e falei, é até doutor Antônio o nome dele. Falei pra ele, pelos sintomas que eu senti. Ele falou pra mim, ah, esse sintoma aí é pedra na vesícula. É dificilmente não ter pedra na vesícula, mas eu vou passar uma endoscopia e vou passar uma ultrassom pra você. Até que a endoscopia, até hoje, eu não consegui fazer ainda. Aí, ele pediu a ultrassom, gente, né, porque eu não tava conseguindo comer nada, eu tava muito magrinha. Aí, Deus abençoou que a ultrassom logo saiu. Aí, quando eu cheguei lá pra fazer a ultrassom, o médico viu, tava cheinho de pedra. Deu um potinho de, desses de exame lotado de pedrinha. Aí, eu não tô com elas aqui, tá lá em casa, lá na cidade, senão eu ia mostrar pra vocês. Aí, fez a cirurgia, né, graças a Deus, eu melhorei. Agora, com uma vida nova, posso comer de tudo que eu não comia. Eu não podia chupar uma manga, não podia comer um mamão, não podia comer nada, assim. Tudo que eu comia, eu sentia muita dor. E era dor que, de pirônia, eu não cortava. Ficava a noite toda rolando na cama, tinha vez de dor. Era muito sofrimento. Então, eu espero ter ajudado alguém com esse vídeo, né. As dores de pedra na vesícula, elas são bem localizadas nesse lugar aqui, ó. Nessa região. E quando você come, você logo, você já sente em paz, a barriga. Ela, já parece que a barriga tá desse tamanho, assim, ó. Enche de gases. E aí, você já começa a passar mal com aquelas cólicas, tudinho assim. Não consegue arrotar, não consegue fazer nada. O intestino prende, começa a ressecar. Então, uma coisa muito triste. A gente sofre demais, né. Aí, foi assim. Aí, eu consegui fazer a cirurgia e, graças a Deus, agora, eu tô bem. Então, eu espero ter ajudado alguém com esse vídeo. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta sobre esse problema, pode deixar nos comentários aí que eu estarei respondendo vocês, tá. Muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Um forte abraço.